Olá galera do meu canal, olá galerinha da Youtube, estou aqui trazendo mais outra mágica para vocês. Esta mágica é da carta que simplesmente desaparece do nada. Vocês que não são inscritos no meu canal, por favor se inscrevam, deixem o seu joinha e compartilhem esta mágica com os seus amigos. Vamos para a mágica, pois esta mágica vai deixar todos vocês de boca aberta. E 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 aí